Olá, eu sou a Teresa Calga e você está no Estudando Arte, Estudando História Hoje nós vamos falar um pouquinho do artista Vladimir Kuch Vladimir Kuch nasceu em Moscou em 1965 Identificava-se como um pintor no estilo realismo de metamorfose ou ainda fine art Seus desenhos e pinturas formam imagens impossíveis através de truques de imagem Criando novos elementos Oleg, seu pai, era um matemático com tendências artísticas E por isso incentivou Vladimir a desenvolver seu talento natural Fornecendo a ele livros como, por exemplo, os de Jules Verne Jack London e Herman Melville Todos com histórias e viagens fantásticas Aos sete anos, com sua mente vagando fora do seu mundo real cinzento Foi para o Instituto de Arte de Moscou Onde passou a dominar a cor, composição, olhos e técnicas de arte de todos os tipos Vladimir Kuch tem um trabalho super agradável aos olhos Mistura elementos e tem um colorido muito agradável Vale a pena você pesquisar alguns exemplos Alguns exemplos você já viu no decorrer do vídeo Mas quem quiser saber mais sobre a história dele É só olhar o link que eu coloquei aqui na descrição Tchau e te espero para o próximo vídeo Porque nos encontramos pela arte, nos encontramos pela história Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!